Aqui na cidade de Coromandel, o projeto Caminhada Passos que Salvam, juntamente com a instituição Arca de Noé, estão arrecadando recursos para o Hospital do Amor de Barretos. A gente conversa agora inicialmente com a Diana Cristina, que explica pra gente detalhes sobre a organização da caminhada neste ano de 2021, diante da pandemia de Covid-19. Diana, a gente sabe que por causa da pandemia, infelizmente, a caminhada foi cancelada, né? Mas a venda das camisetas e dos kits continuam. Como é que vocês estão realizando essa venda em Coromandel? Pois é, como todo mundo sabe, todo ano acontece a caminhada Passos que Salvam, né? Em prol do Hospital Infantil de Câncer de Barretos, e acontece a caminhada e a venda dos kits. Como a gente, infelizmente, ainda está nessa pandemia, não está a venda a caminhada. E a gente resolveu fazer de uma forma diferente. Está ajudando o hospital e divulgando também, porque é uma forma de divulgar, de alertar os pais, né? Do câncer infanto-juvenil. Aí a gente pegou as camisetas dos anos anteriores, que estavam paradas no hospital, e está vendendo a um preço bem simbólico, né? Do preço que o hospital passou pra nós, nós estamos passando pra eles. Então, num valor de 10 reais. Aí a gente tenta estar divulgando, né? Vai nas empresas, procura as empresas, as empresas adquirem. E na sexta-feira, todo mundo veste a camiseta, que é uma forma de estar incentivando a mais gente a adquirir. As camisetas estão à venda aqui na Unimed por apenas 10 reais. Denise, quando a gente fala também, você como presidente da Arca de Noé, aqui de Coromandel, a gente sabe que este ano tem o sexto leilão beneficente, que por enquanto a gente não tem definido ainda se vai poder ser presencial ou não, claro, por causa dessa pandemia de Covid-19. Mas ainda há a divulgação do sorteio beneficente dessa motocicleta. Como é que o pessoal de casa pode continuar contribuindo, ajudando também com o Hospital de Amor de Barretos? Sim, Clarice, a gente está com o sorteio, né? De uma moto. Ela pode ser adquirida aqui na Unimed, ou com os membros da associação Arca de Noé, que estão vendendo, né? E tem mais pessoas nos ajudando a vender. E precisamos do apoio da população, né? Se alguém tiver interesse em nos ajudar, na venda do bilhete, da moto, é apenas 10 reais. E tudo em prol do hospital. Que a gente também já está aí com o trabalho, né? Iniciando já, pedindo as doações para o nosso sexto leilão em prol do hospital. Que será realizado dia 21 do 11, no Parque de Exposições Antônio Daguer. Então, diante de tamanha crise que o país atravessa, a gente sabe que não é fácil, não está fácil para ninguém, Clarice. Mas, desde já, eu já deixo o meu pedido, o meu apelo à população. Pois o hospital não deixa de atender os nossos pacientes. Infelizmente, é todos os dias, é mais um, mais dois, mais três. Hoje mesmo, três pessoas me procurou. Isso corta o meu coração. Então, está aí a justificativa desse apelo à nossa população. Que se una a nós e venha nos ajudar. É um gesto simples e simbólico que você pode fazer e ajudar a salvar vidas. Denise, quando a gente fala também desse atendimento, é importante a gente frisar o número de pacientes de Coromandel que são recebidos no Hospital de Amor de Barretos, né? Você tem aí esses últimos dados desses levantamentos recentes para passar para a gente também? Sim, Clarice. O ano passado, a gente encaminhou 159 pacientes com 1.326 atendimentos. Então, com certeza, mais um motivo aí para o pessoal de casa ajudar e contribuir com vocês. Muito obrigada pelas informações. Clarice Bernardes para a Rádio Gerais FM.